Música Então nós estamos aqui Neste grande evento para a Igreja Diocesana Antionápolis A 15ª edição da Feira Diocesana Da Fraternidade Diocesana Um evento que foi sonhado pelo nosso bispo diocesano Dom José Edson Santana Oliveira Que reúne as paróquias, reúne as famílias Reúne as comunidades em torno de um único projeto Realizar este evento para formar comunhão Para formar comunidade E a partir deste trabalho Atendermos também todas as necessidades De nossas comunidades paroquiais Em particular, aquelas mais carentes Então a Feira Diocesana é um projeto da diocese Um projeto de nosso bispo Que visa anualmente Congregar as paróquias E mostrar que é possível viver a fé De uma forma diferente Ser família E criar um ambiente social Agradável para todos Que só pode ser feliz Salve de Deus Entrar em nossa vida Opa! Nossa festa está aqui, entendeu? É a minha cultura Opa! Lembra a cobertura da Feira Cezão aqui E os forrozinhos também Vamos lá! É forró! Santíssima vida! A feira acontece anualmente Nós estamos na 15ª edição A cada ano é composta por uma nova comissão Ano que vem serão novos coordenadores Novas pessoas Então são grupos de leigos da igreja Que se reúnem para fazer o movimento da feira Então cada barraca Ela é dirigida por coordenadores Daquela determinada paróquia E cada coordenador faz reuniões semanais Para a espiritualidade Porque nós não somos barraqueiros Então assim, é importante Que as reuniões aconteçam Para fortalecer a nossa espiritualidade A nossa união Para mostrar realmente para a comunidade Que nós somos cristãos Somos felizes Somos felizes em servir Servimos com amor E para que tudo isso aconteça Então a gente vem para aqui Para a feira Mostrar nossa cara Mostrar nossa garra Mostrar que nós somos realmente de Cristo De Deus E quem vem nos visitar Tem que perceber isso Que esse é o principal fundamento A gente quer evangelizar pelo exemplo de ser A feira de Alcesana tem sido uma festa de muita harmonia Entre a sociedade e os religiosos A qual existe há mais de 10 anos E traz comidas típicas E é um prazer E participar com todos nós aqui juntos Confraternizando Harmonizando as famílias Os amigos E toda a comunidade em conjunto De modo que é muito gratificante Estar participando aqui Todos nós Inclusive eu estou participando Da barragem de comida mineira Cozinhando e desboçando Com todo o pessoal aqui da comunidade Por causa de comida Colocar assim Eu sou o João Eu sou o João Eu sou o João Eu sou o João Eu sou o João